Música Xiii vamos que vamos aqui no bancário do gigante da colina e assim Tem notícia da informação? Você fica muito bem informado, então peça aquela moral Se inscreve, deixa aquele joinha e ativa o sininho de notificações Pra você ficar por dentro de tudo que acontece no Vascão Vamos que vamos! Sim, a segunda-feira se encerra com uma excelente notícia Primeiramente, por volta de seis, o Vasco e o Jorginho chegaram a um acordo E amanhã o Vasco já tem o seu novo técnico, provavelmente já treinando a equipe para o duelo contra o Grêmio O Jorginho aceitou esse desafio, uma vez que outros não iriam aceitar Infelizmente a diretoria demorou demais E agora são dez batalhas finais rumo à Série A Mas olha meu amigo, minha amiga, notícia de agora Vasco e Andrei anunciaram uma renovação de contrato com a Cria que vai até 2027 Para tirar a criança do Vasco para o exterior, 40 milhões de euros E para o Brasil somente acima de 350 bilhões de reais São cinco anos de contrato e o jogador estará recebendo a bagatela de 180 mil reais Andrei Santos, portanto, fica no Vasco Vazcaíno espera e anseia Eu espero que o Jorginho ajeita essa equipe e que possa apresentar um futebol digno de Vasco da Gama no próximo fim de semana Uma vez que a base já vem forte Andrei Santos renovado e agora, meus amigos, pelo menos uma notícia bacana nesses dias aí para o torcedor vascaíno Vamos que vamos, meu Vascão Para cima do Grêmio Semana de preparação Que seja uma vitória no próximo fim de semana Mudar o rumo dessa história Forte abraço Vamos que vamos 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 Obrigado.